Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje vamos fazer um bolo na boca do fogão. Aqui no liquidificador a gente coloca o óleo, os ovos, a laranja, o açúcar e o leite, medidas na descrição do vídeo. Vamos bater tudo por dois minutinhos e passar aqui para um bolo que já tem a farinha peneirada e vamos colocando a mistura no liquidificador e misturando até ficar uma massa lisinha e homogênea. Vamos passar para uma assadeira de 15 centímetros de diâmetro por 8 de altura, coloque ela por dentro de outra assadeira por aproximadamente 35 minutinhos e aqui está o bolo prontinho, gente, feito na boca do fogão. E vamos ver como que tá por dentro, se tá assado, se tá fofinho, hum, fofinho e cremosinho. Espero que tenham gostado, um beijo pra vocês e boas vendas pra nós, tchau!